Alô pessoal, recebendo a visita hoje do Claudio Zago e do Pedro Marques Vamos fazer uma rosa do Pedro Mendes, ele está lá, dando um de beijos Vem a meus braços, minha querida Vem aquecer com teu calor Tu é meu súbrio, é minha vida Eu quero ser o seu grande amor Não sejas bola me segurando Deixa meus braços me abraçar Por que minha alma fica chorando Se os teus lábios eu não beijar Eu senti os meus lábios quentes Para matar meu pé no desejo Estou cansada de ser seu bem Em sua vida, o mar não me beijou Vem ser querida, eu sou errada Que os teus beijos vim a rolar Que nossas brincas eu sou por pá Mas eu nasci para te adorar Quero ser dono Quero sentir os meus lábios quentes Para matar meu pé no desejo Estou cansado de ser somente Em sua vida, o mar não me beijou Valeu Um abraço Quem gostar, curte e compartilhe o vídeo